1, 2, 3, 4 O domingo a manhã tá com a montinha na mão Vejo meus amigos e maiados no chão Olha ao meu redor a casa tá uma zona Tá tudo impregnado com cheiro de maconha Tá tudo impregnado com cheiro de maconha As garotas são mais bagunceiras Deixaram o meu mal bem de ponta cabeça Se banharam de vinho em cima da mesa Cautinho e sutiã pela casa inteira Cautinho e sutiã pela casa inteira E assim a gente vai de mal a pior E assim a gente vai de mal a pior E assim a gente vai de mal a pior Apareceu a espinha na puta que vai se promover E trouxeram da melhor cachaça nordestina Palavra ou embaixaria que já é rotina Vizinhos ameaçando chamar a polícia Vizinhos ameaçando chamar a polícia Tiscos piscados, jogos quebrados Derramaram pinga em cima do rádio Mas se você pensa que estamos cansados Chama pra quem outra festa para o próximo sábado Pra quem outra festa para o próximo sábado E assim a gente vai de mal a pior E assim a gente vai de mal a pior E assim a gente vai de mal a pior E assim a gente vai de mal a pior E assim a gente vai de mal a pior